Música 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 Me dá isso Música Me dá esse amor Música Música O que é isso? Não, o que é isso? Você não está aqui, o que é isso? Isso é isso. Não, mas não vai refletir a gente. Isso! Não é isso? Isso, não é isso? Você quer dizer que você não vai fazer isso. Isso é isso? Isso é isso. Isso é isso mesmo? Não. Essa foi. A responsabilidade da minha mulher. Ela tem que nos cagreira. Mãe, por enquanto é morde... Essa é a sua mãe. Para você seguir. Você quer que ela seja uma mulher que você quer. Que que você quer? Que que você quer que você quer? Que que você quer! Essa é a sua mãe. Ela tem que fazer. Não tem nada, mas não tem nada. Parecia assim. Que você quer dizer? Não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada, mas é isso. O que é isso? Eu o melhor dar a segiço. Qual que é a segiço? Não tenho tempo. Essa é a segiço é preciso do que se vá para misturar. Se kalian abrlio a um arroz para misturar. Eu vou misturar o tomejo, você vai se voar para ver se mexer em. Você não tem nada? O que é isso? 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 Se você quiser fazer você? O que é isso? Mas isso é a melhor coisa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu, a dizer, como é isso? Eu betário que ele vai atrás. Eu já fiz a minha vida. E eu já fiz isso. Eu vou fazer o que é esse item. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou você. Eu estou aqui. Você vai usar o chitão. O que é o chitão? O chitão. Eu vou usar o chitão. Ok. Como o Chitão está aqui, a gente vai lá para ver a diferença. Então tem um pouco des colheiros. Não sei o que eu vou usar o chitão. O que é o chitão? É o chitão. 10 pessoas. Por isso aí você vai falar sobre as mulheres. Qual é você tem isso? Muimis. Bom, a minha fala é que eu tô aqui. E a minha família que eu coloquei Dr. Solá. Ele não me disse que ele já sabia porque ela falava. Ela já sabia que ele já sabia que ela era muito mais sabia que ele já sabia que ela era muito correta. Ele sempre falava que dê uns anos, ele ainda não sabia que ele devia dizer que ele já era muito ruim. Por favor, seu filho. O pessoal, eu sou de Your Dr. Rose. Ah, não sei lá! Eu digo que ele era uma pessoa que tinha a Moura Bruna que eu tinha visto. Mas com a Harry do meu filho. Mas esse dia era uma pessoa que tinha amigas que a Moura Bruna. Moura? Estes minhas sonhas? Não, isso não é. Não, não é. Temos que ficar de novo. Sim, isso mesmo. Você não consegue se arrepender. Não é. Não é. Não é. Como é o meu filho... Demetê... Ela mora com problemas... Ela mora com problemas... Nelinha ela mora... Meu pai disse... Ele disse... Por que ele falou... Ele disse... Que ele disse... O nome da minha carreira... O nome da minha carreira... O nome dele... O nome dele... Como você falou... O que é o Brasil? O que é isso? O que é isso? übers... como você está chegando? Comimente... O que é isto? Como se diz? Agora é um barriga? Música E a caramba Arqu nazis são osmãos Depois queиты Kun Khan Se abra o próximo. Além disso, os estudantes vão comer e ficar de viajo ou não. Então, vamos tentar fazer uma famície. Por isso, meu filho, não conseguiu ficar de não ficar. Agora dá para fazer uma famície, pois é participei também. Como eu estou falando, vou fazer uma famície mesmo. Eu não sou! Então, quando eu não sou, eu tenho que fazer isso, eu não estou com a capacidade de fazer isso. Eu não sou, porque eu tenho que fazer isso. Eu não sei que sou eu, como eu sou. Eu não sou, como eu sou eu. Ah! Eu sou eu. Você tem que fazer isso que você não é? Eu estou com a capacidade de fazer isso. Por isso você sabe que ele precisava me dar. E aí, você faz isso. Você faz isso porque não faz isso. Então, você faz isso. Você faz isso. Você faz isso, você faz isso. A pessoa mais não pode ser que vcs? Não há um problema nenhum. Quando você tiver um problema, você não pode ficar comendo saúde. Mas se deve sair com os cargos do tempo. A pessoa fica com 10 anos. A pessoa que não quer ficar comendo saúde. Ela não vai ficar com fãs e trazendo saúde com vocês. estava sem alheio. Temos mato de bons homens, e tudo bem. Com a gente que não consegue achar isso que não pode gastar. Isso. Sim, a gente vai conviver. A gente vai nos jovens, e a gente vai no fracas na vida do seu trabalho. Mas a gente vai nos riqueza a manhã, e a gente vai brincar em casa. Eu sou tudo aqui para eles. Você é meu amor. Eu sou Beam-te por 10 anos. Se não nos abençoe, eu agradeço e agradeço. Eu não conheço você como quando você aprende. Eu não vou te construir. Eu tenho filhos. Agora eu falo. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ok. Obrigado. Cita! Não, 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 não. Então, já podemos amar vocês. Vocês? Vocês, vocês precisam? Vocês tratam de falar um pouco na TVA. Vocês tratam de falar um pouco disso. Mas vocês não estão vivendo. Vocês sabem por isso. Vocês precisam dizer isso. Vocês podem ser com as pessoas que ficam lá no final. E vocês deixaram esse tempo na TVA. Ustedes estão vivendo também! Você pode ser vendo aqui no dia. Há pessoas que ficam lá no final. Mas nesta semana, vocês estão tendendo um pouco de cidade. Isso daqui assim eu digo para mim, sim. Quanto é que quer dizer assim? Por que não é que quer dizer? Quanto é que quer dizer assim? Não é que quer dizer assim. Se porque você estiver aqui com sua mãe, e você está aqui com suas mãos ali. Se que quer dizer assim, Sua forma a ser deus bancos da casa. Sua forma a ser deus. Queridos seus filhos. Sua forma a ser deus. Sua forma a ser deus eus, Agora eu vou te dizer que vou se divertir. Quanto é me se divertir, ou mais morrer... j dela a manso vento... que ficare uma подca mania de fileta... Mãe aqui! Aqui é sua mitochondria isma! In Sodré! Elas espаты derrubarem, o que Hirany faz o queatelyná... Enquanto é que talvez일 notamos você! Você não tem o caminho de casa... O meu filho vinte! Eu toqueilippe! Não vamos�� aquilo. Cara, não tem que Villa porque já não tinha salido. Tuviam f賞 para pegar isso, com os homens. Inscreva-se, sei que conclusions. agreements são douros. Acaticas. Porra, não. Não há nada. Não tem nada. Isso aqui. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí, mano. Eita. O que vai querendo? Vamos. Vamos lá. Olha aí. Vamos ficar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não